Acabou a dizer que quer no processo defensivo que todos corram para trás para ajudar a defender. Nesse sentido gostaria de lhe perguntar qual é que é o papel do Di Maria na equipa. E no último jogo com a Boa Vista, isto vai em trocar também com o Di Maria, um dos médios interiores fazia ali o corredor direito, fechava mais no lado direito, penso que era o Ausnus. Com o Estrela Vermelha, acho que foi o Coglu que fez um pouco esse papel também. Depois a dada altura o Bruno trocou os extremos, colocou o Arte do Coglu a fechar no lado direito, numa altura em que já estava o Cabo Aureia a jogar. A questão que eu lhe coloco tem a ver precisamente com o Di Maria. Está preparado para prescindir dessa eficácia defensiva toda a gente a correr para trás e ter um jogador que assumidamente não vai cumprir esse papel por não poder ou porque simplesmente é escolha sua não o fazer? E em que medida é que isso afeta o compromisso do resto da equipa para proteger o Di Maria, digamos assim, dessa eventual lacuna defensiva? Obrigado. Eu discordo da sua análise relativamente ao último jogo. Ponto. Porque eu nunca vi o Ausnus atrás do Di Maria, vi sempre o Ausnus a pressionar à frente, ainda hoje mostramos imagens disso, do Ausnus o médio a juntar-se ao avançado a pressionar à frente e o Di Maria a fechar espaço e a recuperar bombas em zonas interiores. Por isso, discordo disso e porque o trabalho em termos de equipa foi muito importante. Foi não deixarmos o adversário jogar por dentro de nós, muita gente atrás da linha da bola, preparada para pressionar. Aquilo que eu quero para o Di Maria, aquilo que eu quero para todos, mesmo o trabalho dos avançados, é que a equipa seja competente e que haja responsabilidade de toda a gente defender. Esse é o primeiro ponto. No jogo do Estrela Vermelha, é nós sentirmos aquilo que eu já expliquei sobre esse jogo, nós sentirmos o momento do jogo e o que é que nos pode ajudar. E olhar para as características dos jogadores. O Benfica, há alguns anos nesta parte, eu falo de mim, até mesmo da minha altura, que eventualmente não tinha um ala com um compromisso tão defensivo como tem o Karim. Então temos que saber usar isso quando não é necessário. Nós, naquela altura, tínhamos um que fazia esse papel também muito bem, na esquerda, o Servi. Por isso, é olhar um bocadinho para as características dos jogadores. Agora, o que eu quero é que, no todo, a equipa funcione e a equipa, nestes últimos três jogos, tem funcionado. Eu tenho passado essa mensagem aos jogadores. A cultura de clube e um sentimento muito grande de equipa, porque ninguém ganhou os jogos sozinhos. Foi sobre o talento da equipa e o que é que cada um pode fazer para a equipa. Mas, ó Pedro, e depois até podemos ter a oportunidade de falar sobre o jogo, ou se você tiver a oportunidade de ver, com certeza a Sport TV tem imagens que eu lhe pode ajudar. No jogo do Boa Vista, compromisso enorme de toda a gente e o Osnars a saltar na pressão, como tinham experimentado o Di Maria, a recuperar muita bola em zona interior e ajudar o material.